Davi, eu já preparei tudo, trouxe, tá tudo no baú. Davi! O que, Beto? Ô, Davi, você tá vendo eu aqui? Você tá me vendo? Eu não, mas eu tô vendo o mato. Davi, eu tô aqui atrás, rapaz. Olha, tá tudo aqui no baú, tudo que você pediu, tudo 100% preparado. Ah, atrás, aqui? Não, Davi, aqui do lado, ó. Olha, olha pro lado. Aqui? Não, 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 pra baixo. Aqui? Não, não, um pouco mais pra cima. Aqui? Não, não, um pouco mais pra baixo, mas um pouco... Não, agora pra cima, não, agora pra baixo, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aqui? Ai, 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 o que que é isso? O Beto tá levando flecha assustada. Ah, e aí, Beto, beleza? Tranquilo, Davi, tudo bem? E essa flecha aqui na perna? Ah, essa flecha aqui é uma flecha na perna aqui, né? Mas, Davi, eu trouxe tudo como você mesmo disse. A gente precisava de itens que vão nos proteger do frio. Mas eu queria saber o que que é. Por acaso vai nevar aqui? O que que tá acontecendo? Me explica aí. Ô, Beto, o senhor aqueceu e me contou tudo. Quem? Hackerzinho? Pra você ver como ele é hacker, ele tem uma escada de papéis sem obedecer a leis da física. Verdade, cara, isso aqui tá flutuando. Como isso é possível? Isso não deveria ser possível. É, Beto, aqui, ó, nem respeita as leis da física e tá ali o senhor hackerzinho voando. Pera aí, pera aí, mas isso aqui é o quê? São códigos que ele digitou? Bem difícil de decifrar, sabe? Parece um monte de risco na realidade. O que você tá falando, meu coadinho? Ô, quem falou isso? Eu acho que foi o senhor hackerzinho. Eu acho que foi você. Não foi você, não? É, não, foi a minha semente. Calma aí. Hackerzinho foi você, é? Não. Pera aí, fala de novo. Eu sou o hackerzinho. Sua voz é familiar, hein, rapaz. Te conheço? Sim, você me conhece. Eu sou o hackerzinho. Te conheço de onde? Eu sou o hackerzinho e você me conhece? Eu não sei, mas eu conheço. Você é famoso? Eu sou. Sobe daqui! Davi, aquele hacker só tava prejudicando a vida dos outros. O que que é? Aquilo que voz estranha, cara? Eu achava que era sua, mas eu não tenho certeza. Acho que é dele mesmo. Eu achava que era da minha semente. Mas, Davi, o que que será que ele tinha pra nos contar, hein? Será que era algo importante? Eu acho que não. Ah, eu também acho que não. Mas, Davi, me conte o que que a gente deve fazer com tanto item pra se proteger do frio. Vai nevar ou não? Vai nevar forte, Beto. Vai nevar muito forte. Tão forte que a gente vai ter que se esquentar. Se esquentar tanto com essa lava aqui, porque senão, Beto, a gente vai congelar. Então a gente tem que pegar fogo. Olha, eu não sei, Davi. No lugar que a gente está, o clima é bem quente. Me parece bem difícil nevar nessa área. O máximo que vai acontecer aqui, eu acho que é chover, não é não? Não vai chover, Beto. Vai ter um tsunami de gelo junto com uma nevasca. Então é melhor a gente se proteger com quentura, né? Mas, pera, um tsunami de gelo? Olha, até faria sentido se a gente estivesse no Polo Norte. Mas como a gente está, provavelmente, no lugar mais quente do planeta Terra, tá? Eu tô brincando, não é tão quente assim. Mas, Davi, sei lá, me parece meio difícil vir neve e tsunami de neve. Que viagem é essa, velho? Neve e tsunami. Ô, Beto, não é difícil, porque se na TV estava dizendo, é verdade. Ah, Davi, eu não sei, não me parece muito verdade. Eu não concordo, mas quer saber? Já que eu tô aqui, né? Vamos lá, Davi. O problema é que isso aqui não vai ser nada legal, rapaz. Olha. Ah, eu só trouxe as coisas, sei lá, que tem relacionado a lava. Trouxe bloco de lava. É pedregulha. É pedregulha. Isso aqui é tijolo de lava. Tem aqui lava em lava. Tem bloco de lava. É só lava. Não, Beto, aqui tem lava, lava, bloco de lava. É bloco de lava, lava. É mais lava. E aqui, ó, Davi, eu tenho lava. Ai. Gostou? Eu não. É, eu não vou fazer mais isso, mas sério. Vai. Ó, pega metade desses blocos aqui. Primeiro vamos fazer, Davi, a estrutura de uma casa pra podermos sobreviver. Só que antes, você que tá assistindo o vídeo, deixa o like desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se não, sabe o que vai acontecer? Tá vendo essa lava? Tá vendo essa lava? O que vai acontecer, Beto? Sabe essa casa de madeira? Ó, ó o que aconteceu. Tô brincando. Essa casa de madeira não vai pegar fogo, não. Sabe por quê? Porque hoje vai chover nela. Nossa, Beto, eu não acredito. Eu tô brincando, tô brincando. Mas sério, deixa o like desse vídeo, se inscreve no canal e segue o Betão do Pão lá no Instagram. Se você quer ver o rosto realista do Betão do Pão, mais real que esse quadrado, segue lá o Betão do Pão no Instagram. Nossa, mas é muito quente esse bloco aqui, Beto. Deixa eu ver. Nossa, ele solta lá. Partícula de fogo. É, Beto, mas acho que faltou uma coisinha aqui. Lava? Não. O que então? Picareta. Mas eu tenho. Eu não tinha. Eu tenho tudo, rapaz. Eu tenho todas as ferramentas. Davi, olha, vamos decidir como que a gente vai administrar esses blocos. Olha, tem esse bloco, Davi, que ele é muito bom. Acho que esse aqui pode ser pro telhado, ó. O que você acha? Ou pro chão. Acho que é melhor pro chão esse aqui, ó. Pera aí, Beto, calma. Eu não sei, olha. Ó, esse aqui eu quero colocar nas paredes. Eu acho que esse aqui é melhor pro chão, né? Esse aqui, ó. Esse tijolo eu acho que é bom nas paredes. Esse aqui pro chão ou pro telhado? E esse aqui pro chão ou pro telhado? Vamos decidir, ó. Qual vai pro chão e qual vai pro telhado? Esse aqui vai pro chão e esse aqui vai pro telhado. Pera, vai mesmo mesmo? Eu acho que talvez, né? Tá, vai esse aqui pro telhado, então. Esse aqui pro telhado? Sim, é claro. Então tudo bem. Ó, cuida dessa parte que eu vou cuidar aí do telhado. Eu vou subir, Davi. E espero que eu não caia. Vai dar tudo certo. E, sério, eu tô realmente interessado pra ver essa nevasca. Ver neve. Cara, eu queria muito ver neve na vida real. Eu também queria muito ver neve. Queria em algum país que tem neve. Porque é muito legal. Deve ser legal brincar. Aqui no Brasil é difícil, né? Não neva. Só em alguns lugares muito específicos. Pera, existe lugar que neva aqui? Muitos específicos é bom, hein? Certinho, português certinho. Davi, ó. Tô colocando. Certo, 100%. Ó, preparado aqui, rapaz. Mas eu acho que não é tão bom colocar esse telhado. Por que não? Ficou meio estranho na parte da frente. Vem cá, velho. Isso aqui tá horrível. Davi, me perdoa, cara. Mas... Eu sei consertar. Eu sei consertar. Não, 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 não. Mas o motivo de tá feio é porque ele não combina nem um pouco com esse outro bloco. Mas a gente tem que focar, Davi, na segurança, não na beleza. Calma, velho. Calma que eu posso consertar também. Como assim consertar? Você vai tirar meus blocos, Davi? Não, não, não. Vou fazer melhor. Vou explodir eles. Não, não, não. Parou, parou. Na moral, não faz isso comigo, não, Davi. Eu tô me esforçando aqui pra fazer algo bom. Você vai destruir. Não, não vou não. Pode ficar calmo que eu não vou. Eu vou, tipo, fazer uma decoração por cima. Ah, entendi. Dá pra... Ah, não sei o que dá pra fazer. Pra falar a verdade. Se você tem a ideia, tudo bem. Mas eu não faço a menor ideia. Davi, você tem que colocar esse bloco aqui, ó. Fazer o quê? Colocar esse bloco. Qual? Ah, dou ruim ali. Hum, interessante. Se você tem que colocar esse bloco e colocar esse tijolo, dá pra disfarçar esse telhado. É, mas pera. E se a gente colocar esse bloco aqui? Ah, não. Calma aí, deixa eu ver. Qual que você tava falando? Esse aqui vai ficar ruim. Ah, se for esse aqui do chão, vai ficar terrível. Calma, deixa eu colocar... Ah, coloquei errado. Olha, Davi, deixa que eu cuido aqui do chão. Enquanto você arruma aí, eu vejo que as coisas já não estão dando certo já no início. Mas vai dar tudo certo. Se não tá dando certo no início, vai dar tudo certo no fim. Alguma hora vai ter que dar, cara. Opa, então a gente poderia usar esse bloco pro teto. Olha esse bloco aqui, ó. Qual? Esse aí? Nossa, é uma boa, hein? Ele é bonito. Usa ali, ó, na camada a mais. Ah, agora você vai. Por quê? Eu tô tirando o chão aqui. Ah, tudo pra mim, velho? Tudo só pra mim? É porque lidar com esse bloco é terrível, né? É por isso mesmo que eu deixei pra você. Ah, por isso eu não vou. Não, não, não. Calma aí, Davi. Calma aí, mentira. É porque eu gosto de dar os trabalhos mais legais pra você. Aham, sim. Ah, então agora eu vou. Isso, boa, boa. Eu tô colocando lava no chão. É muito louco, né? Porque a gente não leva dano nesse bloco de lava. É praticamente lava sólida aqui, mas você não leva dano. Você não queima. Sim, é muito bom isso. Só que, cara, isso aqui vai ser uma beleza, hein? Olha, vamos tá dormindo. É 24 horas partícula de lava. Eu vou começar a enlouquecer, cara. Já não tô passando bem, não. Cara, eu tô sentindo calor. Ah, eu tô quase queimando. Nossa. Ai, rapaz, isso aqui tá mais quente que a vida real? Isso aqui tá mais quente que o vulcão? Porque no vulcão tem lava e por isso que ele é quente. Verdade. Calma. É, a gente deveria, Davi, ter pensado em comprar uma passagem pra um vulcão. Porque ia ser melhor do que construir uma casa de lava. Mas o vulcão poderia matar a gente também, né? Se a gente caísse lá. Essa lava é segura, por exemplo. É, ela tem uma janela aqui que eu não sei como segura, mas é bom. Ah, ó, Davi, eu também trouxe aqui a minha roupa especial do Coronel Beto. Pronto, estou preparado. Eu trouxe essa minha roupa, Davi, pra poder me esquentar mesmo. E tem até uma aqui pra você também. Pera, pra você se esquentar, Beto, nesse calor aqui, você tá horrível. Eu sei, eu sei. Tá muito ruim, cara. Mas se a sua previsão estiver certa, vai nevar. Vamos ver. Tá bom, mas calma aí. Eu tenho uma pergunta. Você trouxe essa roupa? Trouxe, por quê? Mas, então, como você trouxe ela, se ela tava naquele baú e você não sabia de nada? Olha, eu sabia se você pediu pra eu trazer coisas pra eu me proteger do frio. Ah, é verdade. Agora é verdade. Você achou que como eu ia prever? Eu trouxe também minha roupa de Coronel Beto também, porque, cara, todo dia, né? Todo dia é uma missão nova. É, eu achava que o Beto previa tudo. Olha, Davi, deixei uma cama super estilosa aqui. Vou deixar uma pra você também. É uma cama quente. Não, não, sério, se você deitar aqui, rapaz, eu acho que você vai acordar no inferno desse jeito, de tão quente que tá, cara. Que isso, Beto? Vai aparecer no Nether, já sabe. Em nome de Jesus, eu nunca vou lá. Opa, vai. Vou colocar agora a... Ixi, isso aqui vai onde, hein, rapaz? Vamos lá. Ah, e onde eu posso colocar essa mesa? Ô, Davi, eu tô meio indeciso aqui. Como é uma casa de um cômodo, eu tô tendo que bolar aqui uma estratégia de dar tudo certo. Eu também tô tendo que dar uma bolada aqui. Meu Deus, agora que eu vi, tem uma cama que vai ficar perto da privada. Sério? Mas tem outra que também tá perto. Pior que não tem nem privacidade. Você vai sentar na privada e vão te assistir enquanto dormem. Que isso? Então, acho que é melhor não, né? Ah, vai ter que ser. Ah, aqui os recursos são limitados, Davi. Isso aqui é tudo pela sobrevivência. Ah, meu Deus, tudo pela sobrevivência. Então vai ser meio ruim essa sobrevivência. É, ela não vai cheirar muito bem, confesso, mas vai ser sobrevivente. Tudo bem, calma aí que eu já tô colocando tudo. Tá, deixa eu ver. Cara, eu coloquei espelho. A gente até trouxe bastante coisa aqui. Eu não sei por que tem um telefone. Eu vou ligar pra quem? Ah, talvez, deixa eu ver aqui. Ah, sei lá, ligar pra mim? Não sei. Mas esse telefone, Davi, ele é um telefone, sabe, fixo. Ele só fica aqui no lugar. Você tem um celular aí pra você poder atender? Pera, isso que é um telefone? Ó, o que você tá fazendo? Eu tô destruindo o teto. O que você acha que tá fazendo? Eu estou destruindo o teto. Você não tem coração, Rei Davi. Por quê? Calma, calma. Você destruiu todo o meu trabalho? Não, Beto, primeiro você tem que desfazer tudo. Não, não tem não. É sim. Você primeiro tem que desfazer tudo. Por que você quebrou meu teto, Davi? Ah, pra você colocar um teto novo aqui, ó. Ah, pelo amor de Deus, era pra você colocar a camada a mais. Não era pra você tirar meu bloco. A camada? Tá bom, Davi. Tudo bem, tudo bem. Pode deixar esse bloco aí, esse bloco feio. Beto, era só um tetinho, Beto. Era só um tetinho. Bloco horroroso. Aquilo tava horrível, Beto. Eu tive que até colocar esse telhado. Mas, meu Deus, vai ter janela em tudo, Davi? Assim também não vai ajudar muito, não. A casa tem que ser uma casa fechada, porque vai ficar quente. Olha essa ideia aqui que eu tive, Davi, ó. Ó, Davi. Eu deixei simplesmente esse móvel aqui e um guarda-roupa em cima. E o guarda-roupa já tem um desse dentro. Mas olha aqui, ó. Agora parece um Megazord. Que isso, Beto? Nossa, agora tem, deixa eu ver, mais duas gavetas. É, pode me agradecer. Eu realmente sou inteligente. O miserável é um gênio. Tá, agora deixa eu quebrar isso. Se você quebrar isso aqui também, eu vou chorar, cara. Tá destruindo todo o meu trabalho aqui. Eu não fiz quase nada. Trabalho nenhum, Beto. Você não fez quase nada mesmo. É isso aí. É, mas porque você destruiu tudo que eu fiz, né, Davi? Tá bom, eu não vou destruir mais nada. Calma, agora eu vou deixar um chuveiro nessa área. Ixi, vai perder a maioria das janelas, o que eu tô fazendo aqui. Sinto muito. Ah, é bom quem tem a menos janela também, pra ter mais quentura. E também, Beto, tá bom calorzão aí, ó. Boa palavra. É, então, olha só. Tá bom calorzão, então pode vestir essa roupa aqui, ó. Calma aí. Ô, louco, uma boa ideia, hein, cara. Janela vermelha. É, e aí, ó. Eu já tô com a roupa de Coronel, Beto. Essa aqui já tá me esquentando já, Davi. Roupa de quentura. Meu Deus. É, é mais ou menos isso. Impressionante, hein, impressionante. Ô, Davi, calma aí. Tem que colocar a torneira do chuveiro? Olha, eu acho que eu coloquei já tudo. Ah, faltou uma parte. Que essa eu realmente não entendi. Tem espinho aqui. Eu vou colocar espinho em volta, mas por quê? Pra se proteger do quê? Ah, se proteger dos monstros da quentura. Entendi, entendi. Faz muito sentido, Davi. Os monstros de lava, os monstros de água. É só monstros de lava pegando fogo. Mas, Davi, já coloquei espinho em tudo. Tá preparado. Base 100% segura. Tá aí, Davi. Tudo bem, Neto. Agora é só se proteger do rei gelado. Calma agora. Deixa eu tirar tudo. Rei gelado? Você tá brincando comigo. Vai aparecer o rei gelado aqui. Vai aparecer o Jake também. Vai aparecer o Finn. Vai aparecer todo mundo. É, vai aparecer o Finn. Porque vai ser o Finn. Davi, mas agora faltou uma parte também que eu esqueci de te explicar como que eu tinha planejado. Ah, qual parte? Simplesmente eu trouxe também bastante lava. Eu tava pensando em colocar em algumas partes lava escorrendo. Só que eu acho que não vai valer a pena. Olha, eu acho que também não. Porque se a gente for colocar lava, a gente vai acabar colocando em um lugar que vai tampar a nossa visão, cara. Sempre vai tampar as janelas aí. Eu acho que tá bom do jeito que tá. A lava a gente pode usar pra colocar no Davi. Não, 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 calma, Alberto. Não, isso não. Tá, tá, mas agora... Acho que tá bom. Vou colocar no... Pera, vou colocar no telhado, mas de uma forma que não escorra. Mas, ah, não sei. Será que vai dar problema na hora de tentar sair da base? Eu acho que talvez não. Talvez sim. Opa! Vai pra dentro da base desse jeito! Meu Deus, eu tô a sobrar! Meu Deus, não para! Ó, Davi! Aê! Mas agora, sério, vamos esperar esse tsunami aparecer, né? Essa nevasca, seja lá o que for, mas tampa isso aí, Davi. Coloca pelo menos um alçapão pra proteger e eu vou colocar bloco aqui onde faltou. O tsunami está chegando! É, Alberto, acho que agora o gente é só entrar lá. Meu Deus, o mundo tá bugado a renderização até. Meu Deus, que coisa tenebrosa, cara. Que coisa tenebrosa. A minha render nem tá carregando. Olha pra esses blocos de gelo e água. Não é brincadeira. Ô, Beto, era real, eu te falei. Meu Deus, tá travando tudo, Davi. Calma, entra lá embaixo, Beto. Eu não acredito nisso, cara. Tava travando tudo, mas aparentemente... Parou, Davi, olha, veio só um pedaço do gelo aqui. Um gelo enorme, mas aparentemente parou, pelo menos. Ah! Davi, entra na casa agora! Entra na casa! Meu Deus, os vidros... Nossa, por quê? Por quê? Davi, entra na casa. Vem, 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 vem. Eu vou tentar te ajudar. Nossa, como que se transforma em vidro rápido as coisas? Tem que dar um jeito, cara. Olha só pra nossa janela. Olha só pros blocos, Beto. Deixa eu ver. Olha aqui em cima. Ah, que gelado! Nossa, cara, é muito gelo. Tá congelando. Meu Deus, tá tudo congelando. Tá tudo congelando, não tem pra onde correr. Socorro! Cara, eu acho que vai acontecer o que aconteceu lá na frente. Vai simplesmente começar a congelar tudo, Davi. Cuidado, cuidado. Ah, que raiva! Eu vou fechar o alçapão. Fecha, Beto. Acho que congele tudo. Tá tudo congelado. Olha só, não dá pra ver nada. Sério? Que coisa tenebrosa. Além de congelar o mundo, congela o meu Minecraft junto. Davi, eu não acredito. A idade chegou pra você, Davi. Eu não acredito. Faz quanto tempo que a gente tá aqui? O que, Beto? Eu estou congelando. Davi, você tá mais velho. Você até tem cabelo branco. Deixa eu dar uma olhada aqui no espelho. Cadê o espelho? Cadê o espelho? Aqui, aqui. Calma, onde tem? Aqui, aqui. Não, Beto. Eu estou com o cabelo branco. Mas o que que tá acontecendo? Por que que você tem isso? Ó, eu ainda tô com o meu... Davi, eu também tô com o cabelo branco, mas eu acho que isso não é branco. De idade, não. Deve ser branco de neve. Mesmo, Davi. A gente estando 100% preparado com essa roupa especial pra não passar frio. A neve conseguiu entrar na nossa cabeça. E olha pra isso, cara. Simplesmente é gelo em toda parte. Eu não consigo nem dar uma olhada em nada. Eu também não. Isso aqui é muito difícil. Ai, ai, ai. Eu vou ter que voltar. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Senão eu vou morrer aqui. Ah, onde tá você? Ai, consegui respirar, Davi. Olha pra isso, Davi. Ainda tá congelando o nosso mundo. Olha o tanto. Meu Deus. E olha pra essa parte enorme. Cara, é sério. Vamos voltar pra base. Vamos, gente. Porque, Davi, vai continuar o processo de congelamento do mundo e só vai piorar. Sim, Beto. Vai, vai, vai. Quebra. Ah, meu Deus. Tá tão distante. Ah, Beto, a gente vai conseguir chegar até pouco. Não, não, não. Vai dar sim. Vai dar. Eu confio. Nossa, mas tem gelo em tudo mesmo. Ah, Davi, sai daqui, Davi. Me perdoa. Eu quase te matei. Morre. Morre.